Salve, salve galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal VSM Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês aí pro canal, pessoal. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve a todos os membros do canal e também a todos os inscritos. E tropinha, vamos ao que interessa. Esse bug de hoje aqui que eu vou estar ensinando pra vocês é o bug pra você estar conseguindo jogar no suave a 60fps. Porque muitas pessoas aí tem um celular que às vezes não consegue jogar o jogo no ultra, né, porque fica dando lag e tal, fica pesado. Mas graças a esse pequeno bug aqui que a gente faz no jogo, vocês vão conseguir jogar, mesmo no suave, estando no suave, nos incríveis 60fps. Ao invés de 30, será 60. Como vocês podem ver aqui, o meu jogo está em 30fps no suave, certo? Pra fazer o bug, vocês têm que fazer o seguinte, vocês vão acessar configurações, acessando configurações na aba básica, vocês vão vir aqui e selecionar a opção suave. Depois de ter feito isso, vocês vão vir aqui em outros, após entrar em outros, vocês vão apertar aqui em enviar, aqui ó, enviar, enviado. Retorna lá na aba básica, vai na opção ultra, desmarca essa última, essa penúltima, essa que está marcada alto FPS, você coloca ela alto. Essa aqui de brilho, brilho clássico, você pode estar colocando ela até mesmo no clássico, se você quiser. Feito isso, deixa ativo somente o alto FPS. Agora vocês não fecham aqui pelo X aqui, vocês voltam aqui em outros novamente, vem aqui na opção baixar, dá OK. Download bem sucedido, agora vocês podem fechar aqui em cima nesse X. Prontinho, como vocês podem ver, o jogo já ficou a 60fps, né, já está com a qualidade modificada. Recomendo sim, que não, abra a opção de configurações agora. Agora eu vou estar iniciando a partida aqui no clássico, para mostrar para vocês. Pois bem pessoal, como vocês podem ver aqui, o meu jogo está com a movimentação a 60fps, certo? E lembrando que eu estou jogando no suave, não estou no ultra. Vou estar pegando a arma para fazer o teste para vocês estarem vendo. E como vocês podem ver, o meu jogo realmente está no 60fps, mesmo no suave. Que coisa que não ficava antes, antes era 30fps. E é isso aí tropinho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, valeu? Então, tamo junto. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!